A arte de educar, de família, na coordenação e direção, Vitor Valino Rojo Noura Augusto, um casal de crianças, casal de dois meninos. O poema de Francisco de Assis, Folha Seca, intérpretes Matheus Feltri e Hélène Letizia. É o casal mesmo. É o casal mesmo. É o casal mesmo. Tudo que fosse um dia é de brilhante fragmentos da natureza. Uma pequena sombra afagou o silvio de coroa. Responda-me, o que diria a mão que te faltou? A lenda, a terra, a terra. A lenda, 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 a terra. 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 A terra.